Olá, hoje estamos aqui em parceria com o CRAS e em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde com a presença da Carleia, a nutricionista do nosso posto de saúde aqui de Paulo Bento. A Carleia estará ensinando uma receita à base de legumes. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou estar ensinando uma receita de croquete de legumes que a base é o brócolis e a cenoura. Pois agora, no inverno, a baixa temperatura, a gente acaba deixando de lado de estar consumindo os vegetais, os legumes que são a base da nossa alimentação. E eles têm que estar inseridos no nosso dia a dia, tanto no almoço quanto no jantar. Então é uma forma de ir variando o cardápio e estar inserindo esta preparação. Então a nossa base do nosso croquete é o brócolis. Aqui eu já tenho duas unidades de brócolis cozido no vapor e picadinho, uma xícara de aveia em flocos finos, duas cenouras raladas. Aqui vocês podem usar o tempero que vocês gostam na preparação que mais tem em casa. Nós escolhemos meia xícara de cebola picada, orégano e uma pitadinha de sal. Também vai duas unidades de ovos. Na questão dos temperos, também é importante priorizar para sempre preferir os naturais, tá? Sempre ter uma lotinha em casa e estar cultivando os temperinhos em casa e evitar sempre os industrializados pela questão do uso de excesso de sódio, tá? Então vamos começar com a receita. A gente vai colocar em uma bacia dois ovos inteiros, dar uma bacadinha. Em seguida a gente já vai juntar todos os outros ingredientes, tá? Uma receita bem fácil para vocês estarem fazendo na casa de vocês. Deixa eu colocar com a mão. A cenoura ralada. Cenoura ralada é curva, tá? Como depois você vai fazer o forno, então fica bem cozidinho. A aveia pode pôr aos pouquinhos para a gente ver a textura que vai ficar a massa no final. Posso mexer? Uhum. E os temperinhos. Aqui vai uma pitadinha de sal, tá? Cuidado com a quantidade de sal diária. O recomendado para o adulto é 5 gramas, então equivalente a uma colherinha de sobremesa pequena. E a aveia. O ponto. Pode pôr ali. Como o brócolis solta bastante água, tem que cuidar a questão da aveia. Pode cozinhar um brócolis no vapor também, que daí ele absorve menos água, né? Isso. Vamos ver como que faz. Já conseguimos modelar. Pode ser em formato de bolinha, croquete e pode ser feito assim e congelar. E daí na hora que for consumir, levar ao forno para assar. Agora a gente vai modelar todos e colocar numa assadeira para levar ao forno. Bem pessoal, enquanto os croquetes estão assando, estão finalizando já, né? Estão quase no ponto. Vamos encerrar então a nossa receita do dia colocando da importância de nós termos uma horta bem diversificada na nossa propriedade. A importância de nós plantarmos coisas coloridas. E a nossa mesa tem que ser colorida. Então, nós temos que ter várias cores na nossa horta e ter várias cores na nossa alimentação. Certo? Então, caprichem na hortinha de vocês. Então, os nossos croquetes já estão prontos. Rendeu aproximadamente 30 unidades, tá? Eu vou retirar agora do forno para mostrar para vocês. Eles ficam bem topadinhos, ó. Vou partir um ao meio para mostrar para vocês como que fica. Pode ser uma opção de lanche da tarde ou acompanhamento do almoço ou do jantar, tá? Espero que vocês tenham gostado da receita e reproduzem aí na casa de vocês. Tchau! 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 O que é isso?